Olá Viventes do Cerrado, sábado de muita festa aqui na capital, com a inauguração das luzes do Natal, aqui toda a teutônica iluminada, quadro da região sul também. Nós estamos aqui com o prefeito Amar, vamos fazer um tour aí pela iluminação. Prefeito, qual a expectativa aí para essa cidade linda para o Natal? As melhores possíveis, né Maria, o nosso Natal, cada ano crescer mais. A gente já tem um patrimônio das peças que fomos construindo através do ano, todo ano a gente incrementa alguma coisa a mais, e o mais importante é o espírito natalino, ele cada vez se desenvolve mais, as nossas crianças, nós temos grandes valores da música, da dança, das artes cênicas na nossa escola, e cada vez nosso desfile fica maior. Esse ano vamos ter oito desfiles, com certeza vai encantar a todos, e gente, além desse espírito delicioso que o Natal traz para os nossos corações, vamos lembrar que também é uma época que vamos trazer muitos turistas vindo de todos os cantos, do Tocantins e do Brasil, e é muito bom para a gente. Acho que é bom a gente lembrar que anos atrás não ficava ninguém nessa cidade, nessa época, e agora somos um objeto do desejo de tantas pessoas que querem curtir o espírito do Natal de Paulo. O prefeito, a prefeitura exonerou o serviço durante a semana, né, e época de fósseis e tal. Quanto é que o senhor gastou para o prefeito Natal? Qual o custo do Natal? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né Maria. Infelizmente o limite prudencial é referente às contratações. As contas da prefeitura estão indo muito bem, eu acho que nós vamos conseguir fechar o ano dentro da estabilidade. E esse investimento, como você disse, esse ano é muito menor porque nós já temos quase tudo, né, então cada vez é menos o investimento de material e cada vez maior o investimento em material humano. Isso é o que está engrandecendo a nossa empresa. O prefeito, o clima é de Natal, mas o senhor é um homem público que não foge de polêmicas, né? Infelizmente tem aí uma operação da defesa federal. Ah, isso falamos depois do depoimento. Eu não quero falar de nada, porque todo o prefeito está investigado. Mas logo após o depoimento vamos fazer uma coletiva e vamos reclarecer. Ok, muito obrigada pela entrevista, prefeito. Hoje estamos falando da operação nos outros da FF que investiga possíveis desvios na obra do BRT em Palmas. O prefeito não quis confirmar o assunto, acho que é uma entrevista no nosso portal. Mais informações no portal Gássico do Cerrado, como que puder.